A antiga casa de telefonia da NOB está sendo reformada para abrigar a sede da Defesa Civil aqui de Três Lagos. Eu fui lá conferir, você confere agora. O antigo prédio da telefonia da NOB está sendo reformada. O local irá abrigar a Defesa Civil. O prédio será montado um centro de monitoramento para prevenir catástrofes climáticas e até mesmo as provocadas por acidentes. A obra faz parte da revitalização da orla da estação ferroviária, como explica o secretário de obras, Adriano Barreto. Essa obra que você está vendo aqui de reforma, ela casa com todo aquele projeto que a gente vem fazendo. Como você bem colocou, isso aqui faz parte do patrimônio da União. O prefeito Ângelo Guerreiro foi à Brasília, pegou não só a linha férrea, como todos os prédios que pertenciam a ela. Alguns prédios eram do DENIT, outros eram já do patrimônio da União, que foi passado para a antiga LL, logística, atual rumo. E a gente, o que nós estamos fazendo? Nós pegamos prédios que estavam em situação de abandono, situação de invasão, trazendo risco para os moradores e estamos revitalizando ele para trazer não só o resgate do patrimônio, mas também trazer essa revitalização para a nossa área central. Além da defesa civil, já se estuda a possibilidade de outros serviços se estabilizarem aqui neste local. Há exemplo disso, a Diretoria Municipal de Trânsito e possivelmente uma unidade do Corpo de Bombeiros para o atendimento à população. O prédio onde era a casa da telefonia da NOB estava sofrendo com a ação do tempo e também dos vândalos. O custo da obra foi avaliado em R$ 70 mil. A obra está modernizando o local com instalação de sistema elétrico, reforma no piso, na parte hidráulica. Um prédio que pertence ao patrimônio público e que irá servir à população treslagoense. A gente percebeu que um dos pedidos da população é ter os órgãos públicos mais acessíveis, trazer eles para as áreas centrais. Então, como aqui nós estamos na frente da Praça Rames, estamos no prédio do prédio do Paço, onde vai funcionar uma central de atendimento do município. Temos o prédio do Departamento da Cultura, que é a antiga estação. O que nós resolvemos fazer? Pegar esses patrimônios, prédios patrimônios, reformá-los e transformá-los em espaços públicos para a gente atender a população. Nesse caso aqui, vai funcionar a Defesa Civil, podendo ser ampliado, não só para o Departamento de Trânsito, para o bombeiro, isso tudo numa conversação ainda e num estudo para ver como é que isso vai se comportar ao longo da entrega. De acordo com o coordenador Welton Alves, da Defesa Civil, no local já está sendo preparado para a instalação de uma sala de situação, onde a equipe irá monitorar o clima, possíveis situações que possam ocasionar tragédias e trabalhar com estratégia. Uma nova concepção de Defesa Civil no município, sobre a gestão do prefeito Guerreiro, que tem trabalhado intensivamente para que a Defesa Civil venha a ser cada dia mais atuante. E nós estamos trabalhando com as futuras instalações de uma sala de situação, de monitoramento de clima, queimadas, para que nós possamos estar subsidiando também outras instituições sobre as questões climáticas e também informar a sociedade com mais precisão sobre, no caso, as previsões do tempo. Três Lagoas é rota de diversas cargas que transitam pela BR-262 e BR-158. Cargas que vão desde alimentos e até líquidos inflamáveis. Além de que, o município está rodeado de indústrias, uma termoelétrica e uma barragem. Por isso, é fundamental ter uma Defesa Civil bem equipada e, principalmente, treinada. Na realidade, hoje, a Defesa Civil é reflexo da gestão municipal, né? Se você pegar situações como Petrópolis e também Brumadinho, com certeza a Defesa Civil fez o trabalho preventivo, mas, infelizmente, há uma anificação na gestão, né? Que não houve, infelizmente, a gente sabe das dificuldades que é a questão, até a questão de corrupção, mas houve indicativos da Defesa Civil de Petrópolis de que isso iria acontecer. Infelizmente, não teve responsabilidade por parte da gestão pública daquele município, diferente daqui, né? Que existe um gestor extremamente comprometido com a comunidade, né? E está subsidiando a Defesa Civil através de veículos, uma frota boa de carros, né? E nós também estaremos montando a nossa equipe, né? Vamos trabalhar também com voluntários para que nós possamos dar aí todo o subsídio necessário que Três Lagoas precisa, não somente no setor público, mas também no setor privado.